E um balanço divulgado pelo PROCON mostra que 25% do total de atendimentos realizados no órgão no ano passado foram referentes a assuntos financeiros. A gente recebe aqui no estúdio do programa Cidade Aberta a doutora Ellen Cristina Chagas Grangeiro, que é a diretora do PROCON de Aracatuba. Bom dia. Bom dia. Quer dizer que a telefonia que liderava o ranking perdeu agora para finanças, é isso mesmo? Perdeu para os assuntos financeiros, né? São os bancos comerciais, financeiras, cartão de crédito e algumas instituições, aqueles cartões de descontos. Quais são as principais reclamações? Cartão de crédito tem bastante e bancos comerciais são os débitos em conta corrente, em conta poupança, débitos não autorizados pelos consumidores, que até eles desconhecem, não sabem nem de que forma que houve aquele débito ou de qual empresa que foi debitado. Muitos são débitos autorizados, autorizados da onde? Não tem nenhum tipo de informação. E em relação aos cartões de crédito, seria a cobrança de taxas abusivas? O cartão de crédito que nós mais temos são condições de consumidores que não estão conseguindo efetuar o pagamento. E estão indo até o PROCON para a gente fazer alguns pedidos de parcelamento. Ah, não consegue essa negociação. Isso, não consegue da forma com que eles podem pagar. E já vem acumulando vários meses de débitos, aí acabam indo até a gente, nós fazemos o pedido, é uma liberalidade do cartão fazer ou não, mas ainda bem que com relação a respeito que tem perante o nosso órgão, estamos conseguindo bastante. Agora, doutora, um dado bastante interessante é que em 2010 houve queda no número de reclamações, mas as pessoas passaram a procurar mais o PROCON para informações. Como é isso? Isso, para a gente é muito satisfatória essa queda, porque o PROCON atende uma relação de consumo que não houve aquela perfeição, a falta de informação, não foi possível haver uma relação de consumo perfeita. Então, só atendemos problemas. Haver a queda no atendimento é muito significativo. É sinal de que não está havendo essa imperfeição na relação de consumo. O consumidor está mais informado, está conseguindo realizar essa compra ou a prestação de serviço, a contratação da prestação de serviço, sem dúvida, não deixando haver problema. Então, para a gente é muito significativa essa queda. Tivemos um aumento no tanto de informações que estamos dando para o consumidor, porque tem muita gente que vai até o PROCON só para perguntar. Eu tive esse problema, eu vou lá reclamar com a loja X e eu preciso saber quais são os meus direitos. Então, eles estão indo procurar o PROCON antes de realizar essa relação. E isso é muito importante para a gente. Fora os nossos trabalhos, extra PROCON, que é o PROCON itinerante e o observatório social, que a gente leva até a população, até os bairros, até os mais longes do PROCON, o pessoal que não pode vir, estamos fazendo atendimento e dando informações. Isso mesmo, porque só de perceber, os prestadores de serviço perceber que o consumidor está mais informado, está munido de argumentos para defender, as próprias lojas também já estão tomando mais cuidado, porque agora o consumidor está ficando mais esperto, tendo essa preocupação de evitar transtornos. É, estreita alguns lojistas ou empresas que prestam serviços a realizar uma má prestação desse serviço. O consumidor informado evita esse prejuízo, evita dores de cabeça futuras por estarem informados. E com isso muda também a postura dos prestadores de serviço, que passam a ter mais cuidado na hora de transmitir essas informações. Sabendo que aquele consumidor está informado e vai exigir os seus direitos. Então tudo isso foi graças a um trabalho do PROCON, dessa proximidade do PROCON com a população. Isso, nós tentamos sempre, esse ano não tivemos o ano inteiro o PROCON itinerante, mas tivemos alguns meses, esse ano vamos continuar também, ainda não tenho uma agenda programada, mas em breve eu vou publicar a agenda desse ano também do PROCON itinerante. E fora o projeto do Observatório Social, que também é muito importante, nós na verdade apoiamos o Unisalesiana, que faz esse projeto junto com a Fundação PROCON São Paulo. Então é bem um grupo, é bem legal, os próprios alunos levam as informações aos bairros, às comunidades e nós damos um amparo, estamos sempre juntos, sempre que dá. Olha que bacana, e como funciona? Como são escolhidos esses bairros? São eles mesmos, eles fazem um levantamento dos bairros, o que eles acham ou entendem como os mais necessitados, ou alguns bairros mais carentes, e procuram um representante daquele bairro, vão até lá, fazem algumas reuniões, é bem legal, entregam panfletos, informativos, ou às vezes até chamam a população, até o próprio Unisalesiano para fazer essas reuniões. Esse ano o nosso intuito também do PROCON é fazer alguns outros projetos educativos, porque estamos bem amparados para atendimento, estamos preparados já para o atendimento, então o nosso atendimento, temos condições, já estamos com perfeitas condições para o atendimento no próprio órgão. Então fora isso, a Fundação PROCON sempre orienta que faça a educação para o consumo, passa para toda a população que não procura o PROCON, essa educação, o ensinamento dos seus direitos. E esse ano, se Deus quiser, nós iremos fazer uns novos projetos, estamos só esperando a Fundação mandar algum material para fazermos uns novos projetos para a educação para o consumo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Nós conversamos com Helen Cristina Chagas Grangeiro, que é a diretora do PROCON de Araciatuba.